Seria pênalti se ele fosse derrubado por causa daquele toque. Ele não foi derrubado por causa daquele toque. Aquele toque não derruba. Se quer desequilibra, ele dá um passo firme ainda com aquela perna que é tocada. Eu acho que se isso vira jurisprudência, acaba com o futebol. Aí tudo vai ser pênalti. Você me tocou, eu dou dois passos e me jogo no chão. Cara, honestamente, ele não cai por causa do contato com o adversário. E o contato mesmo com o perna é normal. Você travou, tocou no adversário, você esbarrou, é do jogo. Fala, apaixonados pelo futebol. Seja bem-vindo ao canal Soleno. E vou falar agora sobre o jogo do Flamengo. O lance polêmico foi pênalti ou não foi pênalti? PC Oliveira analisa os lances do possível pênalti. Discordado por alguns comentaristas. O vídeo é crédito do vídeo do Seleção Esporte TV. Deixe seu like, seu joinha para dar uma moral para o canal. Se inscreva e vamos para o vídeo. Teve mais dano na jogada para o jogador do Nova Iguaçu que para o Eitor Lucas, é isso? Oi? Teve mais dano para o jogador do Nova Iguaçu do que para o Eitor Lucas. Ele bate o Eitor Lucas. E o Eitor Lucas segue de pé depois do toque. Se a gente puder voltar um pouquinho, vou pedir para a gente travar. Na hora do contato do Xandinho na perna do Eitor Lucas, mais um pouquinho à frente. Aqui, paramos aqui. Ele não tem a possibilidade, não teve a possibilidade de tocar na bola. Acho que o que entra em discussão aqui, e aí entra no campo da interpretação, é se esse contato é suficiente ou não para a queda do Eitor Lucas. Mas, para mim, a ação dele é imprudente. E desequilibra o Eitor Lucas. Ele até tenta, dá mais um passo, cai depois, até um pouco malandro. Eu acho que até, de certa forma, a gente não defende nunca que o jogador fica se jogando para tentar enganar a arbitragem. Mas o Xandinho é imprudente. Ele não toca na bola, só atinge a perna do Eitor Lucas. Não tem vantagem no pênalti. A melhor vantagem é a marcação da penalidade. E aí, eu concordo, sim, com o pênalti. Talvez aquela queda do Eitor Lucas, acaba fazendo com que a gente esqueça a ação do Xandinho. Mas o Xandinho foi imprudente. Essa é a dúvida que eu fiquei ontem, fui rever o lance, né? E aí eu falei, cara, se o Eitor Lucas cai no primeiro toque, a gente não ia falar, ia ser pênalti. A questão não foi... A minha avaliação, tá? Não estou falando da análise dos outros. Acho que a minha avaliação ficou condicionada por essa passada a mais que o Eitor Lucas deu. Sendo que, na verdade, a avaliação... Com a perna atingida. Sim, não. Sendo que a avaliação tem que ser feita sobre o ato da imprudência, que é do jogador do... É o Xandinho, né? Do Novo Iguaçu. Então, o pênalti tem que olhar do ponto de vista de quem fez, não de quem sofreu, né? Então, ele dá mais um passo e cai. Então, eu fiquei pensando, eu falei, cara, será que não seria pênalti porque ele demorou pra cair? Não. Seria pênalti se ele caísse na primeira, como foi se ele dando uma passada a mais pra cair depois, né? Seria pênalti... Agora eu tenho uma opinião. O VAR me chamou, eu conferi e concordo com o VAR. Foi pênalti. Foi pênalti. Seria pênalti se ele fosse derrubado por causa daquele toque. Ele não foi derrubado por causa daquele toque. Aquele toque não derruba. Sequer desequilibra, que ele dá um passo firme ainda com aquela perna que é tocada. Eu acho que se isso vira jurisprudência, acaba com o futebol. Aí tudo vai ser pênalti. Você me tocou, eu dou dois passos e me jogo no chão. Cara, honestamente, ele não cai por causa do contato com o adversário. O contato mesmo com o perna é normal. Você travou, tocou no adversário, você esbarrou, é do jogo, é da lógica. Eu aprendi isso até com o PC, sabe? Quando você fala que há o contato, mas esse contato não é suficiente pra derrubar, então não é pênalti. Eu até me assustei quando eu vi sua opinião ontem, assim, porque isso aí meio que contradiz tantas aulas tuas que eu já tive aqui. De contato que não é pênalti. Contato que não derruba não é pênalti. Eu acho que, só não podemos fazer a confusão, Lino, que quando muitas vezes a gente analisa em relação a contato, normalmente é a questão do uso do braço nas costas, se teve carga, impacto suficiente pra marcação da falta. Eu acho que a nossa discordância aqui, ela tá no campo da interpretação e é ótima, né? Acho que rende um ótimo debate. O que a gente tem que avaliar é, a ação do Xandinho foi uma ação normal pra você? Não teve imprudência pra você? Mas é uma ação faltosa ou é uma ação normal? A imprudência, por exemplo, voltando ao lance da seleção brasileira na semana passada, o pênalti marcado a favor do Espanhol, o primeiro deles, o jogador brasileiro abre a perna e, assim, ele... João Gomes. É, o João Gomes, ele abre a perna. Você pode avaliar que ele foi imprudente, mas o fato dele abrir a perna não foi determinante pro Yamal cair. É, eu acho que... Perfeito, ótima ponderação. Eu acho que o que diferencia um lance do outro é que o João Gomes, sim, ele tem uma ação de abrir a perna, ele volta, só que ele teve o apoio, não foi na perna do adversário, foi um apoio no chão, recolheu a perna e quem saltou e buscou o contato foi o Yamal, né? Ele, sim, buscou o contato, que eu acho que pra mim até foge do campo da interpretação, que com o VAR, aquele pênalti, na minha visão, teria que ser anulado em busca da decisão correta. Agora, a diferença pra mim aqui é que o Xandinho, ele é imprudente e a regra não fala de interpretação, né? Não fala de intenção. A regra fala assim, da maneira como o jogador disputa a bola. A imprudência é com falta de atenção, com descuido ao disputar a bola e ele não toca na bola. A bola já tinha passado. A gente tá debatendo aqui, ah, o Hilton Lucas deu uma valorizada, caiu depois, deu mais um passo. Ok, mas eu não desconsidero a ação imprudência do... Você acha que o Hilton Lucas caiu por causa daquele contato? Eu acho que ele caiu depois. O jogador. Mas o que eu tô avaliando é que houve a falta do... É que houve a falta pra mim... Ele não tá avaliando a consequência e sim a causa. Pra mim a causa. É o que deve ser avaliado, a causa. Mas a grande... Você pode sem querer machucar alguém, então você não vai punir pela consequência. Você vai punir pela... Não, eu raramente concordo com você sobre pênaltis. Nesse caso eu tô contigo, eu acho que não foi pênalti. Mas eu acho que os argumentos estão bons pra você defender o pênalti e o não pênalti. O jogador normalmente, quando ele é tocado na área, ele cai. A gente já cansou de ver o jogador reclamando com o juiz, o juiz mandou o jogo seguir e ele fala assim, mas ele me tocou. Mas às vezes não é o suficiente pro cara cair, só que o cara cai. Eu acho que ali o... O Hilton, ele sente o toque, ele poderia continuar no lance, tanto é que ele dá a passada, só que ele cai. Ele dá uma passada com a perna atingida. Então assim, claramente não é o contato que faz ele cair, ele dá uma passada com a perna atingida. Então a semana passada tivemos aquele lance... Ele arrasta a outra no chão. O PC tá avaliando a causa, ele acha que a causa é suficiente pro pênalti. Aquele lance de... Essa é a missa, ele tá avaliando a causa, não a consequência. A causa pro PC é suficiente pra marcação do pênalti. O lance do Bragantino e Botafogo na semana retrasada, que o zagueiro vai proteger e o... Acho que o Junior Santos chega por trás e rouba a bola sem fazer falta. Eu vi o debate aqui, o Paulo Nunes falou ainda, não, ali não foi falta. O contato não é o suficiente. Ele se jogou, ele tentou cavar a falta e acabou saindo o gol do Bragantino. E existe isso no futebol, não tem jeito. É a interpretação. O Lino tem uma opinião, eu tinha uma, agora ouvindo você também... Você mudou de ideia? Cara, é de... Não tô convencido totalmente ainda, mas aceito, aceito a marcação do pênalti. Não, assim, o nosso objetivo é que não é buscar o consenso não, cara. É debater e cada um fica com a sua opinião. O importante é que a gente tenha bons argumentos pro debate. Eu acho que os argumentos foram colocados na mesa. Uma vez jogando nos Emirados Árabes, eu sofri uma falta. Não foi pênalti, você caiu de mole. Eu sofri a falta, eu ia fazer o gol, sofri a falta e fui perguntar pra ele porque ele não marcou a falta. Ele falou que eu era muito grande e o outro jogador era pequeno. Aí eu não entendi, não é possível não que o meu inglês tá tão ruim assim. Acabou o jogo, fui perguntar pra ele, ele falou... Não, aquele jogador, ele era muito pequeno pra derrubar você. Olha o seu tamanho, olha o tamanho dele, mas... Derrubou, ué. É um critério. Ele usou esse critério. Você que caiu, você que cavou o seu piscineiro. Bom, primeiro lance sem consenso. PC, vamos ao gol anulado do Flamengo nesse mesmo jogo. Vamos ao gol anulado do Flamengo, mais um lance pra gente debater a questão do uso da tecnologia. O detalhe aí é o VAR buscar o primeiro impacto na bola. Isso que é importante, né? Se a gente puder parar um pouquinho, depois que ele cabeceia, olha só, nesse momento que a imagem foi frisada na transmissão, pela UEM lá, a unidade móvel, o caminhão que a gente fala, a bola já tinha saído da cabeça do Arrascaeta. Então o VAR, no trabalho na cabine, ele tem que buscar o primeiro impacto na bola. E às vezes por uma questão de frame, definição, número de frames, muitas vezes a gente vê em alguns jogos nossos aqui que parece que a bola já até saiu, né? Já está em movimento, mas é o frame que o VAR consegue identificar pra poder traçar a linha, pra poder traçar a linha do... da computação gráfica. Por uma questão de direitos, a gente está mostrando só essa repetição, mas pela câmera de impedimento que foi mostrada, e aí vai um elogio a Ferdi, se naquele gol do Nova Iguaçu com o Vasco, a gente debateu aqui, que apresentaram só o resultado da linha, já nessa transmissão, eles apresentaram a construção da linha. E assistindo o jogo, deu pra observar que o Rodrigo Carvalhais, ele fez o trabalho correto, de primeiro, de buscar o primeiro impacto na bola, o toque na cabeça do Arrascaeta. E outro detalhe também, havia uma dúvida pela câmera de impedimento, qual era a última parte do corpo do Gabriel, do zagueiro do Nova Iguaçu, se era o pé ou se era o braço. Ele faz um loop ali, ele roda as câmeras, conseguiu identificar que a última parte do corpo do jogador do Nova Iguaçu era ali o braço ali, o ponto inferior da axila, e foi traçada a linha não no pé, e sim no ponto inferior. E na hora do frame, que é o que vale, é o que o VAR busca na cabine, e não necessariamente o que para na transmissão, é o que ele faz o movimento de vai e vem e busca lá na cabine, aí, por uma questão de detalhes ali, apareceu o pé do Pedro um pouquinho à frente. Muitas vezes, quando a linha está no lugar errado, não mostra a construção, a gente critica. Mas por tudo que eu acompanhei na transmissão, o trabalho foi bem feito, e aí, por uma questão milimétrica, a gente tem que concordar com a tecnologia, para mim, o gol foi bem anulado, porque o Pedro estava um pouquinho à frente ali na hora do toque. É, lances polêmicos, todo jogo tem. Mesmo tendo o VAR, é complicado apitar jogo de futebol, né? Tem muitos lances polêmicos, muitas vezes os árbitros ficam na dúvida, porque tem muitas opiniões por fora do VAR ali, dando opiniões, jogo do Flamengo e Nova Iguaçu. Deixe o seu joinha, o seu like para ajudar o canal a crescer. Até o próximo vídeo.